Ae, esse é DJ Thiago Mendes, mané Não tem jeito e não tem como, melhor que tá tendo Melhor que tá tendo, melhor que tá tendo, melhor que tá tendo Sai da frente É o DJ Guilherme Uma suadeira do caralho, condicionado, delicado Vai desce no saco Vem, vira unha, balançando meu carro Vem, vem, vira unha, balançando meu carro Vem, vem, vira unha, balançando meu carro Uma suadeira do caralho, condicionado, delicado Vai desce no saco Vem, vem, vira unha, balançando meu carro Vem, vem, vira unha, balançando meu carro Bota no carro do DJ Guina, que o bagulho é desse jeito Bota no carro do DJ Guina, que o bagulho é desse jeito Só dedada no grilo, chupadinha nos peitos Meleca na minha mão, orgasmo dela tá descendo Só dedada no grilo, chupadinha nos peitos Meleca na minha mão, orgasmo dela tá descendo Só dedada no grilo, chupadinha nos peitos Meleca na minha mão, orgasmo dela tá descendo A CIDADE NO BRASIL